Lavamos nossas mãos todos os dias, mas será que realmente sabemos do que é feito o sabonete? O produto, como conhecemos hoje, foi inventado no século XIX com a incorporação das fragrâncias. Mas antes de Cristo, o sabão já era utilizado pelas pessoas. Com o avanço da tecnologia, o sabonete passou a ter várias cores, vários formatos e até mesmo fontes bem alternativas de matérias-primas. Uma delas é o óleo de cozinha. Um dos vilões do lixo hoje passou a ser herói. Então, alunos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense descobriram como podiam utilizar essa gordura para fazer o sabonete. Em julho de 2011, o professor Del Pinheiro foi procurado por alguns alunos para desenvolver o processo de reutilização do óleo. Buscou a parceria da universidade e montou um projeto de extensão. A ideia inicial era abastecer todos os cursos da UF com sabonete líquido sustentável. Mas por falta de lugar apropriado e de mão de obra, a produção continua pequena. Só a gente que nós podemos produzir uns 4 litros. Eu garanto 4 litros. Se produzir mais, vai ser bom. Mas aqui, porque aqui na sala, nesse laboratório, nós temos aula a sexta o dia inteiro, aula prática. Temos quarta-feira aula de 9 até 1. Temos segunda-feira aula de 2 e terça e quinta que sobra, tem professores que dão aula aqui. Então, você não tem como você assumir um compromisso e você produzir sabonete para toda a universidade. Apesar das dificuldades, a transformação da gordura em sabonete traz muitas vantagens. Porque isso é um resíduo que, jogado no meio ambiente, vai trazer muitos problemas. Porque, pelo que diz a bibliografia, é que um litro contamina um milhão de litros de água. Melhor que saber que existe é aprender como se faz. Por isso, pedimos aos pesquisadores do projeto para nos mostrar o processo de fabricação do sabonete. E o primeiro passo é filtrar o óleo e depois aquecê-lo a 60 graus Celsius. Enquanto ele está aquecendo, nós fazemos uma solução com a substância alcalina, tá? Fazemos uma solução e depois misturamos. E a solução tem o quê? A solução tem hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, tá? Nós fazemos, porque só essas substâncias que vão fazer sabonificação. Outras substâncias não vão fazer sabonificação. Então, essas são uma das duas substâncias. Aí nós usamos a substância, faz sabonificação. Aí forma uma polenta, igual um angú, você já viu um angú? Fica aquele. Depois, você coloca clarificantes, que ele vai ficar igual mel. Então, fica viscoso. E depois você vai verificar o pH, vai acertar o pH. E vai fazendo as diluições, que fica muito concentrado, fica muito viscoso. Você tem que diluir, mas diluir, o sabonete tem que ter uma viscosidade. Essa experiência é ensinada pelo professor nas aulas de tecnologia de cosméticos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. Uma das alunas se interessou tanto que se tornou o bolsista do projeto de extensão, além de buscar novos produtos sustentáveis. Como estudante, eu aprendi bastante, assim, a vida no laboratório, de produtos que foram utilizados. Aí eu já sei para que serve e tal. E é uma área que eu gosto, que é de cosméticos. Então, eu achei, assim, super interessante, né, para mim. E esse projeto, ele me chamou bastante atenção, né, pelo fato de ser sustentável, de você poder, de certa forma, aquilo que estava agredindo o meio ambiente, você poder retirar e fazer alguma coisa útil. Renata e o professor Del, além de fazerem os sabonetes feitos com óleo de cozinha, produzem outros tipos de cosméticos, inclusive variações de sabonetes como, por exemplo, os glicerinados. aqueles que são mais comercializados nas farmácias e supermercados.